Olá, sejam todos bem-vindos ao Templo Literário. Um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, eu descobri que não estava gravando. E vamos que vamos, né? Vamos gravar tudo de novo. Bom, essa é a segunda parte do Book Hall, né? Que eu quero mostrar de alguns livros que eu adquiri ao longo do semestre. Vocês ficaram curiosos em saber o que eu adquiri. E para quem perdeu, o primeiro eu vou deixar linkado aqui nos cards, o primeiro episódio desse Book Hall. Vocês sabem que eu não gosto muito desse tipo de conteúdo, mas o intuito aqui é mostrar livros que foram adquiridos em cebos ou soldões ou em locais que são mais em contra, para que vocês também repensem os hábitos de consumo perante o local que nós estamos inseridos aqui na internet. Não vou fazer nenhuma, digamos assim, defesa ao livro usado, mas eu só vou lembrá-los que esses livros que muitas vezes são encontrados em soldões ou cebos são aqueles livros que foram descartados por outras pessoas ou ainda em soldões, aqueles livros que são praticamente quase jogados fora e antes de serem jogados fora eles são vendidos mais baratos. E aí depois alguns leitores reclamam, por que é que não chega no Brasil livros de determinados países? Porque às vezes esses livros chegam, mas não tem interesse, né? A grande parte desse público que consome está interessado em outros nichos, em outros gêneros e não aqueles de países mais raros. É isso que acontece. Então, há uma mentira quando se afirma que não chega a livros de outros países. Chega sim, chega muita coisa. É que precisa procurar, precisa garimpar. E por não ter esse interesse, às vezes não chega como livro novo em si, em livros usados. Bom, ideias apresentadas. Vou apresentar a vocês o primeiro livro aqui, que é João e Maria. Esse livro aqui, provavelmente quem é fã de Neil Gaiman conheça. Não deveria estar sendo vendido em sebo, né? Mas eu encontrei em sebo, com esse selinho aqui. Então, tudo que tem esse selinho, vocês já sabem, é do governo, né? Deveria estar numa biblioteca. Mas eu encontrei em um sebo. Esse outro aqui, Como Água para Chocolate, de Laura Esquivel, de capa dura, nessa edição antiguíssima, mas muito boa, de boa fonte. É um livro que foi recomendado pela TAG, para quem gostou de O Dia em que Selma sonhou com o Capi. Eu não amei de paixão O Dia em que Selma sonhou com o Capi. Tem gente que ama esse livro, né? Como a Laura do Literapia nos buquês de etc. Mas a leitura é sempre uma experiência subjetiva, né? E aí, a gente compartilha as impressões aqui, né? E aí, eu tô curiosa pra ler, vamos ver, né? Conseguindo um sebo também baratinho. Vou só dar um pause pra ver se tá gravando. Já volta já. Eu espero que o som ao fundo não sobreponha o meu vídeo. Esse aqui também eu encontrei num sebo, né? Eu não lembro se eu apresentei. Eu se apresentei, acho que foi no Instagram. Que é Vento Negro de Paul F. Paul Wilson. Autor de O Fortin e o Seu Sepulcro. Existem alguns vídeos aqui na internet. Parece que esse autor, né? Ele tem uma pegada mais de terror, se não me falo a memória. Mas esse livro em específico, ele é histórico. Por isso que me interessou. Na Guerra do Pacífico, um japonês e um americano se unem para enfrentar o vento da morte. Vocês vão ver só livro jovem nesse book haul aqui, viu? 20 anos é bobagem. Esse aqui é A Fazenda Maldita de Stella Gibbons. Esse livro aqui, ele tá esgotadíssimo no Brasil. Você encontra ele só em inglês. E eu peguei a recomendação desse livro aqui num booktube gringo. Uma moça que resenha vários livros de origem inglesa, né? Da Inglaterra, obviamente. E aí, quando eu encontrei num dos sebo, eu falei É esse mesmo, não interessa qualquer. E tá super conservado, ó. Tá bem espaçado a fonte, tal, tal. A pessoa era cuidadosa, ela encapava os seus livros, né? Este aqui, o livro de ouro da mitologia, Thomas Bull Fint. Esse livro, hoje em dia, ele é editado, se não me falha a memória, pela Marquinhos Fontes. Numa edição de capa dura, super caprichada. Mas é um prato cheio pra quem curte mitologia. Ele é inteiro ilustrado e vai apresentando vários mitos gregos, né? Inteiríssimo ilustrado. É óbvio que a capa dura é muito mais linda, mas... Essa edição de sebo também não deixa nada a desejar, ó. Muito linda, né? E achadas de sebo. Daí, pra descansar a mente, eu sempre gosto de ter no meu acervo um livro infantil juvenil. E, às vezes, eu trago aqui no tempo literário pra mostrar pra vocês. Flávia Deluce e o Mistério da Torta. Olha essa capa de menina que parece a Vandinha da Familiadas. Curioso, não? Eu sou um pouco jovem, como vocês sabem, né? E aí, eu gosto de ter esses livros pra dar uma descansada pra mente. Também adquirir em sebo. Também adquirir um romance, né? Rosamund Pilcher. Essa autora é conhecidíssima na Europa. Ela é conhecida por escrever romances que são situados na Escócia. Eu tô lendo um outro, tô gostando bastante. Chama-se Setembro. E esse aqui chama-se O Encontro Inesperado. O maior sucesso da história de escrita dela é Um Catador de Conchas. É bem famosão aqui no Brasil. E os livros dela, eu gosto de ter. Quando eu encontro em sebo, eu pego porque são muito caros os livros novos dela. Então, é uma ótima oportunidade. Toda vez que você encontrar Rosamund Pilcher, tenho certeza que ela tem vários fãs no Brasil. Que tem muitas edições. Aí nós temos também um livro que eu acredito que a autora seja descendente de chineses. Que é Ami Tan, Vale do Enquantamento. A saga de três gerações de mulheres. Só que tem cara de ser um baita romance histórico. Não sei ao certo. A fonte é um pouco apertada. Mas vocês encontram novo ainda. Essa aqui é uma edição que eu encontrei em sebo e tava novinho. Nem sei se a pessoa leu, viu? É um calhamaço de respeito. Aí eu tenho uma espécie de livro de fotografia que eu achei interessante. Chama-se Mulheres de Cabu, de Harriet Logan. Onde ela vai mostrando a vida de várias mulheres do Afeganistão, né? Cabu é no Afeganistão, senão me falha a memória. É um livro de fotografia com histórias de várias mulheres. A Talebã, é isso mesmo, Afeganistão. Ele é preto e branco, mas ele é muito interessante. Então, eu gosto de ter esses livros pra quê? Pra ter um descanso. Porque eu, como leitor, eu leio muitas coisas pesadonas. Aí eu gosto de ter essas coisas diferentonas pra dar uma esparecida na mente. E tenho, inclusive, a próxima recomendação, uma HQ Dois Irmãos, de Milton Lato 1. Isso aqui é muito famoso, a história, né? Então, assim que possível, eu quero ler isso aqui, porque é literatura brasileira e nós devemos, né? Nós temos que valorizar um pouco mais nós como brasileiros. E, por último, não menos importante dessa leva de bookfall que eu quero apresentar pra vocês, esse calhamaço de respeito que uma hora eu vou encarar ele, uma hora eu encaro, que é um romance, Londres ou romance, que conta a história de Londres romanceada. Esse livro aqui, se não me falha a memória, o Carlos, do Livros e e-books, já leu e fala que é muito bom. Esse autor aqui, o Edward Rutherford, ele só escreve calha massa de respeito mesmo. Então, esse aqui eu encontrei, perdão, num sebo online, que é a Humania de Sebo, que também fica localizado em Santos. Ele tem como curadora uma menina chamada Júlia, só que ela só vende online. Então, eu conheci a banca do sebo por intermédio da Júlia. Aí, com isso, a gente encerra essa segunda leva de respeito de bookfall, né? Espero muito que vocês tenham gostado dessas recomendações. Eu ainda não li esses livros, eles estão na estante, no momento certo pretendo lê-los. E vou deixar aqui também os links de compra da Amazon, né? Pra quem não tem um sebo disponível perto, para que possa adquirir dentro da disponibilidade. Se não estiver na Amazon, adquira também pelo estante virtual, que a grande parte também tem, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!